O presidente Michel Temer indicou nesta segunda-feira o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito pelo Palácio do Planalto por meio do porta-voz da presidência, Alexandre Parola. De acordo com Parola, o presidente decidiu submeter o nome de Moraes à aprovação do Senado, tendo como base o seu currículo. Advogado e jurista, Alexandre de Moraes é autor de dezenas de livros sobre direito constitucional e livre docente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Antes de ser ministro, Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, cargo para o qual foi nomeado por Geraldo Alckmin em dezembro de 2015. Com a indicação, Moraes é o nome do governo para substituir o ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro, no último dia 19 de janeiro. Para assumir a vaga no STF, ele precisa antes ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado pelos senadores.